Agora é com muita alegria, tá vendo o sorrisão aqui no rosto? É com muita alegria que eu conto pra você que o padre João Paulo, missionário redentorista, foi eleito superior provincial da província de Brasília, que está sendo fundada nessa semana. Que bênção, não é, gente? Uma bênção maravilhosa de Deus, muito querido, ele é abençoado, inspirado por Deus. Nós vamos ver agora detalhes de como foi essa eleição com a reportagem da Lorraine Castro. A eleição foi realizada na tarde desta terça-feira durante a Assembleia Redentorista de Instalação da Nova Província de Brasília. Os religiosos escolheram o padre João Paulo Santos para ser o superior provincial, mas a confirmação só veio após o nome ser aprovado pelo governo geral de Roma. Foi feito primeiro uma votação, uma prévia, e aí se partiu então para a votação definitiva, na qual foi eleito o padre João Paulo. Após essa votação, então, pergunta-se ao candidato se ele aceita. Após a aceitação dele, então, isso é submetido a Roma. Então, para o superior geral, eu tenho que consultar o meu conselho, para ver se não tem nenhum impedimento canônico do candidato. Então, depois que se faz isso, não havendo nenhum impedimento canônico, então, publica-se o resultado, confirma-se o eleito. E foi isso que aconteceu agora à tarde. Tudo certo, o padre João Paulo foi eleito. Exatamente, foi eleito. Então, para ser o primeiro provincial, também será a primeira província a ser erigida para o Brasil. O padre João Paulo agradeceu a escolha dos redentoristas e explicou como será o trabalho na nova província de Brasília. Por um lado, é um sentimento de alegria por ter a confiança dos meus confrades para exercer esta missão. É um serviço que a gente realiza em favor da igreja, em favor da congregação, mas, por outro lado, também é um sentimento de responsabilidade. É um grande trabalho. Eu já estou há nove meses conduzindo a província de Goiás, que já é um trabalho muito exigente de acompanhar todas as nossas comunidades, animar os nossos confrades para que realizem bem a missão que lhes são confiadas. E agora esse trabalho se amplia. É uma província de mais de 200 membros, com uma extensão geográfica muito grande, abrangendo o centro-oeste, parte do norte, quase todo o nordeste. Mas a gente precisa confiar na força de Deus. E nessa missão a gente não está só. Portanto, embora com esse sentimento de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo a leveza de saber que é o Espírito que nos conduz e saber que eu não estou sozinho. E existem outros contrares que colaboram com esta missão. O Padre João Paulo já foi reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o que torna a nomeação ainda mais significativa para os devotos. E também de alegria, porque hoje nós elegemos o nosso novo Provincial, o Padre João Paulo Santos, e também o seu conselho que estamos agora elegendo, que vai compor essa nova frente de trabalho, de missão, com esse corpo missionário, agora um pouco maior, amplo, para reger realmente as paróquias, comunidades. E trindade do Santuário do Pai Eterno, essa nossa alegria de poder compartilhar nossa missão com outros redenturistas que agora chegam também para somar nessa missão. Sabemos que não é fácil, sabemos que há um caminho, um desapego, um destaco daqueles missionários que saem dos seus lugares e vão a nossas missões. E é a realidade de todos nós que celebramos a nossa vida em Cristo Jesus, sabendo que o olhar é para o outro, é para a pessoa, é para o Evangelho. E é isso que nós realizamos todos os dias. A província de Brasília foi planejada e discutida em 30 anos. E agora se tornou realidade. Ela vai unir as vice-províncias de Fortaleza, Goiás e Recife. E ficará com o território do Nordeste, com exceção da Bahia e todo o Centro-Oeste. Todos os detalhes de expansão estão sendo discutidos na Assembleia. A noite chegou e os missionários redentoristas continuam reunidos aqui na Casa Dom Luciano. Nesse auditório ocorrem as eleições dos membros da governança e o próximo passo agora é definir os conselheiros. Os religiosos têm até quinta-feira para fechar a liderança, para que na sexta-feira os eleitos sejam apresentados durante a instalação canônica da nova província de Brasília. A nova província de Brasília vai renovar e tornar mais eficaz a missão dos redentoristas pela fidelidade ao seu carisma. Além de fortalecer ainda mais esse compromisso divino.